O que nos deixa muito feliz nesse encerramento é a evolução, é a efetiva evolução que essas startups tiveram durante o programa. A maioria entrou com uma hipótese de mercado a ser validado, todas as startups já validaram o seu modelo de negócio, validaram hipóteses ou até invalidaram alguns casos, mas acho que os maiores ganhos do programa é que a grande maioria delas começaram a faturar e as que já faturavam aumentaram o faturamento do número de clientes. Então hoje é um dia efetivamente de comemorar e obviamente as boas avaliações do programa em aspecto de mentoria SEBRA e mentorias com parceiros extremamente bem validados com avaliações positivas por parte das startups. Foi muito importante para a nossa startup, principalmente pelo network que nós desenvolvemos nesse projeto, com outras startups, com possíveis parceiros de negócio e até mesmo com mentores. E também pela parte da gente poder reavaliar o nosso Canvas, validar o nosso modelo de negócio e principalmente pelo fato de estarmos divulgando, aprendendo sobre o mercado, divulgando a nossa empresa. Excelente! Nesse ciclo a gente conseguiu elevar o nosso faturamento em 270%, revisando o nosso Canvas, validando o nosso modelo de negócio e estamos muito satisfeitos com o SEBRA e a gente aprendeu muito bem. Significa uma vitória muito grande para a gente, né? O SEBRA foi determinante para a gente nessa fase que a empresa se encontrava. A gente cresceu o nosso faturamento em 900% desde que a gente entrou no SEBRA e até essa saída aqui, até se demodei. Então para a gente é uma alegria muito grande estar vindo aqui apresentar essa evolução. Essa grande networking que a gente fez aqui foi muito importante, então a gente está muito feliz mesmo. Nós entramos aqui em projeto e hoje nós saímos em empresa. Nesses quatro meses nós evoluímos muito, nós dobramos o faturamento, tudo isso através das ferramentas, a metodologia, todos os processos, aqueles que foram apresentados para a gente aqui dentro do programa. Daqui para frente é investir em sistema, tecnologia e escalar o modelo, né? Tornar esse modelo nacional e futuramente global. O Startup SP, ele foi fundamental na nossa vida, né? Foi através do Startup SP que a gente validou o nosso projeto, o nosso produto. Estruturamos nossa empresa conceitualmente. Definimos proposta de valor. Ele deu uma base muito legal para a gente entrar em outros programas como Inovativa, o SP Stars. E a gente também descobriu diversos tipos de investimento que a gente pode obter. Então, foi assim, realmente foi muito fundamental para a gente crescer, para a gente poder estruturar a nossa empresa. E o que a gente viu de mais riqueza aqui foi que o Sebrae nos proporcionou diversos encontros. Pessoas capacitadas que nos ajudaram a modelar melhor o nosso negócio, a pivotar algumas ideias. E a crescer também, colocando a gente em contato com grandes clientes no mercado, né? Sempre fica um gostinho de quero mais, mas a gente acredita muito na sequência dos ciclos, né? Então, esse é um ciclo que se encerra. Saímos de zero a quase 100% em menos de dois meses. Isso, para nós, foi muito interessante. Vai deixar saudade, viu? Posso falar que esses quatro meses, o tanto que você consegue evoluir em pouco tempo. E na minha empresa, pelo menos, a gente começou com o faturamento de quase nada. E nesse tempo, a gente conseguiu fazer dez vezes o faturamento aumentar. E eu acredito que não só isso, mas sim também o feedback que você consegue ter dos mentores, para você saber o que vai melhorar, o que está faltando ali. Uma visão um pouco de fora do que você tem da sua empresa. E o evento de hoje é sensacional para você apresentar para o ecossistema. E eu só tenho que agradecer o Sebrae. E, repetindo, vai ficar só saudade. A gente começou com uma ideia. E a ideia do Startup SP é você não ter uma ideia. É você pensar algo e tentar ir moldando de acordo com o que o mercado precisa e não pelo que você quer mostrar para o mercado. Eu acho que o Sebrae foi importante nesse sentido, por mostrar o caminho para a gente, de onde a gente deve seguir. E, a partir disso, a gente caminhar para outros serviços, outros fatores, já que a gente é uma Startup SP de esporte. A gente tentar encontrar maneiras de melhorar o esporte na cidade. E eu acho que o ponto inicial foi o que o Sebrae fez para a gente nesse programa. E aí E aí E aí E aí E aí